Nem parece, mas há pouco tempo, esse lugar era um lixão. Agora, onde só tinha lixo, tem uma horta comunitária. A ideia do programa Horta para Todos é esta. É chegar juntamente com a comunidade, limpar os terrenos e ocupar esses terrenos através de hortas comunitárias, produção de alimentos. Para você ter uma ideia, esses terrenos aqui, nós retiramos aqui três caminhões de lixo, de entulhos, lixo que tinha aqui. E nós plantamos aqui cerca de duas mil mudas variadas de hortaliças, que vai ficar a cargo da comunidade local, Associação dos Idosos. Qualquer pessoa daqui do bairro pode ajudar participando. O programa Horta para Todos é um projeto da Prefeitura de Goiânia e está em diferentes pontos da cidade. Na região noroeste, são três hortas como esta. Aqui no bairro da Vitória, as garrafas vazias de refrigerante, que antes eram lixo, viraram uma parede de contenção para a horta. A variedade de produtos é grande. Tem alface, couve, rabanete, cebolinha, rúcula e muitas outras hortaliças. Tudo à disposição dos moradores. Essa é a ideia do projeto Horta para Todos. Fazer com que a comunidade, em geral, entre nesse projeto, ajude a Prefeitura a limpar os lotes e produzir alimento para eles mesmos consumir. E olha o tanto que a coisa é interessante. O local que, há um mês, era apenas um depósito de lixo, agora gera alimento. E olha como a transformação acontece. Olha só, aqui a gente vai puxar para vocês acompanharem, olha, esse rabanete aqui. Olha aí. E tudo isso aqui serve para alimentar os idosos e também a comunidade. Qualquer pessoa aqui do bairro que quiser vir buscar verduras aqui na Horta Comunitária pode vir. A única coisa que eles pedem é uma contribuição, contribuição com ajuda. Você pode ajudar e daqui também levar o seu alimento. A Horta Comunitária fica ao lado da Associação dos Idosos do bairro. Quem cuida de tudo por aqui é a Rosa. Isso aqui é o que faltava para nós. É uma coisa para fazer. Terminava a reunião, tive a reunião poucas vezes na semana e ir para casa, né? Agora aqui a gente vai cuidar da horta de manhã. Mas durante o dia, a tarde, a gente está aqui cuidando da horta. É muito bom. E o melhor disso aqui é que não tem veneno nenhum, né? Não tem, não tem agrotóxico nenhum. Dona Dina está sempre na associação. Mas depois que a Horta Comunitária ficou pronta, ela vem mais vezes e volta para casa de mãos cheias. Dona Rosa reparte, né? Cada um leva um pouquinho para casa. Isso é bom demais, né? É bom demais, né? Não é? Ao invés de você ir na feira, você vem aqui. Não precisa gastar dinheiro. Quem também não perde tempo é a dona Marta, que adora uma couve. Aqui nós temos que ajudar, colaborar com o trabalho todo aqui da população e também ajudar os outros que vêm aqui para pegar. A Vila Mutirão tem outra horta comunitária há mais de um ano. E aqui tem pimenta, berinjela, tomate, tudo também à disposição dos moradores. Mas a dona Tânia vai logo avisando. Quem quiser, tem que ajudar a cuidar. Não é só chegar e levar, não. Está aberto a qualquer pessoa que queira trabalhar e desfrutar. Está aí, a gente... Sempre depois das cinco horas, a gente está aqui, né? Limpando, aguando, replantando. Então, quem quiser ajudar, está aberto os portões. A Horta Comunitária da Vila Mutirão fica ao lado de um cimei. E também ajuda na alimentação das crianças. Seu Antônio é morador antigo do bairro e diz que não vai à feira faz tempo. Quando precisa de verduras, é só atravessar a rua. Aqui em feira, na hora do supermercado é dispensado.